E aí galera, prazer, eu sou o Jesse. Eu vim aqui comentar rapidinho pra vocês se os correios irão funcionar por conta desse problema crítico que tá acontecendo no país. A gente não pode falar o nome, vocês sabem o que é, tá? YouTube, ele tá cortando alguns canais que estão falando o nome, mas enfim, isso não é assunto pra esse vídeo. Mas rapidinho eu vou comentar com vocês, por quê? Porque a gente divulga produtos aqui no canal e muita gente fala, pô, eu vou comprar pra quê se os correios vão fechar? Não vão, não vão e eu vou explicar pra você como eles vão funcionar e por que que eles não fecharam e também principalmente por conta que a gente tem um canal de divulgação, o Gesso indica ofertas lá no Telegram. Se você não tem o Telegram, você tá perdendo tempo, instala aí, é bem melhor que o WhatsApp, você armazena dados nele, nem precisa de Google Drive, enfim, vou deixar aí na descrição lá o nosso canal no Telegram, tá bom? E muita gente tava falando, eu não vou comprar nada, então fazendo entrega, mas vamos lá. O decreto de alguns governadores de Estado disseram que algumas empresas de transportadora irão funcionar tranquilamente. E agora, quanto aos correios? Na verdade, os correios eles adotaram novas medidas, principalmente pras pessoas que já eram de risco, tá? Aquelas que tinham 60 anos e tal, já foram afastadas da empresa e tiraram licença por tempo indeterminado. E agora mudaram algumas das formas de entrega dos correios, principalmente em relação aos malotes que eles pegavam em uma viagem, depois davam outra, agora só vão dar uma viagem só pra pegar um malote de encomendas. Também em relação às próprias encomendas, né, que agora não vão ter mais disponíveis o Sedex 10, nem aquele Sedex hoje, algumas formas de envio bem rápidas, tá? Não vão estar mais funcionando e também agora eles tiveram um delay, né, de no máximo 3 dias em relação às encomendas que, sei lá, você comprou um celular e ele vai chegar em 7 dias de acordo com os correios. Agora não serão mais 7 dias, serão 10 dias de acordo com os atrasos deles e principalmente em relação, se eu não me engano, a indenizações, tá? Se sua encomenda atrasar, agora você não vai ter motivo pra questionar os correios por que a encomenda atrasou. Agora, quanto ao atendimento a agências, parece que vai depender de região pra região. Por exemplo, se eu não me engano, em Santa Catarina, as agências fecharam por tempo indeterminado, mas o serviço interno de fazer entregas e tal vai estar funcionando. Mas, de fato, em algumas localidades que vão estar muito afetadas pela doença, as agências, obviamente, não vão abrir, tá? E, de acordo com os correios, algumas agências iriam adotar métodos, tá, pra você quando fosse entrar nessa agência. Ou seja, sei lá, ia ter uma distância, né, alguma faixa, dando distância entre você e o atendente, ia ter, talvez, higienização no local. Mas os funcionários em si vão ganhar os equipamentos certos, é toda a higienização certa. Então, se você tá preocupado, se uma pessoa dos correios pode estar infectada, possivelmente, assim, é até estranho falar disso, isso diretamente dos correios, tá? É uma empresa meio bagunçada, mas, de acordo com eles, eles vão entregar todo o material certo. E, assim, galera, sendo... respondendo a pergunta. É... várias empresas de envio, tá? Amazon, Mercado Livre e várias empresas receberam a pergunta mais frequente, que foi a seguinte. Minha encomenda, pode contrair a doença na embalagem dela? Então, de fato, se a gente for ver, tá, a doença, no máximo, sem estar no hospedeiro, ela consegue sobreviver, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí nos comentários. Se eu não me engano, até três dias. Se não me falha a memória, é até no metal que ela consegue sobreviver esse tempo todo. Mas me corrijam se eu estiver errado. Mas vamos lá. Você comprou um smartphone. Ele tá dentro da embalagem. Dentro aí da embalagem, fechada. No máximo que essa encomenda vai chegar pra você aí. Se você for de São Paulo, é rápido, tá? Demora dois dias, um dia. Então, o cuidado é bem maior. Já você de outras regiões, que demora já três dias, quatro dias, é tranquilo. Agora, pra você, meu amigo, que é de São Paulo, pra você que a encomenda não demora nada pra chegar, ó, chegou a embalagem ali, tanto do lado de fora, já passa um álcool em gel. Todo mundo tá recomendando você fazer isso, né? Tirou a embalagem, já passa o álcool em gel, tira a embalagem, abre o produto que tá na parte interna, né? Pega o produto da parte interna, já passa o álcool em gel também, se você recebeu rápido. Eu, vamos lá ao meu caso. Eu comprei um encomendo aí recentemente. A parte interna, eu já tenho certeza que a doença não vai tá na parte interna, ali na parte interna da caixinha, tá? Tenho certeza, porque ele já morreu, já deu tempo dele morrer. Agora, na parte externa, vamos lá, vamos supor, tá? No pior dos casos, se algum contaminado tocar na embalagem da parte de cima, né, se ele contaminar a parte de cima, aí eu tenho que tomar cuidado com isso, mas a parte interna vai ser de boa, não preciso limpar a parte de dentro. A parte externa, sim, porque vai ter um contaminado de uma agência próxima, passou a mão e tal, então o interessante é pegar já a sua encomenda, passar um álcool em gel nela. Ah, se for encomenda gigante. Usa uma máscara, sei lá, coloca umas luvas, eu acho que nem precisa de luva, né? Você só abre a embalagem, joga aquela embalagem fora, já lava as suas mãos, se der, toma até um banho. Mas enfim, todo cuidado é pouco, é perigoso, mas é um risco muito pequeno, tá? O próprio Ministério da Saúde disse, tem risco, mas é um risco pequeno, pequeno demais em relação a essa doença aí, tá bom? Fiquem tranquilos, pode comprar na internet, o serviço de envio tá funcionando, de postagem também, pelo menos na parte interna. Se você compra diretamente de uma empresa, os correios fazem a própria retirada na empresa, né? Eles pegam o produto na empresa, levam pra agência, então não vai ter a necessidade de a pessoa postar na agência o produto, porque já funciona tudo de forma interna. Então fica tranquilo, vai funcionar. Qualquer coisa eu atualizo vocês aqui, tá bom? Mas fiquem ligados em uma coisa, dependendo do grau, dependendo da situação, do grau da situação onde você mora, as agências podem fechar, mas o serviço de entregas vai estar funcionando pelo jeito. Agora com esses cuidados aí, tá bom? Quando você receber do próprio carteiro, já tem uma distância, manda ele deixar no chão e você pega, lava suas mãos. Cara, todo cuidado é pouco, os correios vão estar funcionando, mas todo cuidado é pouco, não adianta. Enfim, eu tô até em um cenário diferente, eu tô no sítio, tá? No meu antigo cenário aqui, até tô testando um novo ângulo. Mas enfim, deixa o like aí no vídeo pra nós, se inscreve no canal caso seja novo. Eu espero que tenha ajudado aí de alguma forma, tá bom? E é nóis, valeu, tchau. É, meu amigo, agora aqui é o final do vídeo. O final do vídeo aqui tá complicado, por quê? Eu gostei desse cenário, sendo bem sincero, né? Acho que muita gente vai dizer, eu prefiro esse cenário do que o cenário antigo. É porque o cenário antigo não muda, né? Sempre foi a mesma coisa. Mas enfim, eu espero que tenha ajudado aí. Meu amigo, esse negócio tá sério. Você tá saindo de casa, velho? Você tá saindo de casa? Eu vou lhe meter um doidão. Você tá saindo de casa, velho? Ó, você toma cuidado, você toma cuidado, porque o negócio é sério, não é brinquedo não. É uma gripe. Não, não é uma gripe. Toma cuidado. Valeu, tchau. Fui. Ah, tem um estalo, né? Ha!